E o que poderia ter marcado para sempre como uma grande exaltação e homenagem da música ao esporte se tornou uma grande dor de cabeça na vida de Jorge Benjor e Fio Maravilha, um dos grandes ídolos do Flamengo no início dos anos 70. Em 72, Maria Alcina eletrizou o último Festival Internacional da Canção ao cantar o clássico Fio Maravilha, uma composição de Jorge Ben. A partir deste momento, essa música entrou para sempre no imaginário popular. Eu tive a oportunidade de ter contato também com outras músicas que estavam concorrendo no festival. E pensei até, assim, me veio outras músicas, sim, mas eu olhei aquela música que falava do futebol, que falava do jogador, eu senti o Brasil, eu senti o futebol. A música foi um sucesso no Festival Internacional da Canção, realizado no Maracanãzinho. Levou o prêmio Dimensão Honrosa do Júri Internacional e Fio virou Maravilha. Jorge Ben, torcedor fanático do Flamengo, fez essa música em homenagem ao jogador João Batista Salles, popularmente conhecido na época como Fio Maravilha. Fio jogou 10 anos no Flamengo, chegou aos 15 e no início dos anos 70 se transformou num dos maiores xodós da torcida rubro-negra. É importante destacar aqui que Fio não era considerado um craque, pelo contrário, ele era considerado um jogador mediano, muito conhecido por driblar zagueiros, mas perder gols na cara do gol. Eu acho que eu nunca fui de um Pelé, porque eu acho que ninguém nunca foi, mas eu fazia meus golzinhos lá, daria minhas caneladas e fiquei muito feliz com isso. O jeitão atabalhoado, o trombador, os dentes salientes e principalmente os muitos gols, logo conquistaram a galera. E Jorge Ben compôs essa música em homenagem a um desses momentos decisivos, a um golzão que Fio Maravilha fez contra o Benfica no Maracanã lotado em 1972. 15 de janeiro de 1972, Flamengo e Benfica se enfrentaram por um torneio amistoso no Maracanã. Fio estava no banco, prestes a ser negociado. Sua trajetória no Mengão estava no fim. Quando o jogador chegou, eu já comecei com meus amigos, olha, meu circo no Flamengo, está acabando. O tom era de despedido, mas a torcida estava ao seu lado. Convenceu o Zagalo a colocá-lo no jogo após muitos pedidos das arquibancadas. Ainda bem, né? As imagens desse gol se perderam com o tempo, mas Jorge Ben conseguiu imortalizar este momento através da música. Não somente para a história do Flamengo, mas para a história da nossa música popular. Depois de fazer uma jogada celestial em gol Apelou, driblou dois zagueiros Deu um toque, driblou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Mas vamos lá, a música fez muito sucesso, mas muito mesmo. E aí vem a polêmica. Phil era um homem muito simples, muito humilde, muito ingênuo, que apesar de se sentir muito lisonjeado com a homenagem de Jorge Ben, acabou causando para ele mesmo e para o Jorge uma grande dor de cabeça. O que era para ser apenas alegria se transformou numa dor de cabeça. Um advogado amigo de Phil procurou a justiça para saber se o jogador teria direito a algum pagamento pelo uso do nome. Phil garante que a história não era para terminar assim. Não, não, realmente não era para ser desse jeito. Eu até fiquei, eu levei até um susto que eu estava em Vitória e fui ao Rio, no Brasil, fui ao Rio e peguei o frescão e ia até o centro da cidade e tinha duas senhoras sentadas atrás quando eu entrei e sentei, duas senhoras e uma perguntou para a outra Você conhece esse rapaz aí? Não estou lembrado, não é aquele ingrato, aquele jogador do Flamengo que ele é jogador do Flamengo que está processando o Jorge Ben Processando o Jorge Ben? Que caramba, o que está acontecendo? Isso causou um grande embate judicial entre os dois Anos depois, essa questão foi resolvida e a justiça considerou que Phil Maravilha não tinha direito a nenhum direito autoral ou a nenhum royalty ou compensação pelo uso do seu nome Por conta da briga, em 75 Jorge Benjó trocou a letra de Phil para Filho Maravilha e o charme da música acabou Apesar do problema ter sido resolvido Jorge Benjó ficou muito magoado e com razão pela situação e acabou trocando a letra e o nome da música em vez de Phil Maravilha ele passou a nomear a música e a cantar a música como Filho Maravilha e cantou a música assim por mais de 30 anos E depois de tanto tempo Phil ainda se emociona ao ouvir a homenagem Oh, já ouviu essa música em algum lugar, cara Filho Maravilha É, ó Muito bom Filho Maravilha Faz mais um pra gente ver Filho Maravilha É sempre bom É sempre bom ouvir Espero que a próxima vez que eu ouço essa música tenha voltado ao filho Essa questão só veio ser resolvida finalmente mais de 30 anos depois quando em 2007 o ex-jogador durante uma entrevista pediu desculpas abertamente, publicamente a Jorge Benjó Quero mandar um abraço pro Jorge e uma mensagem também Jorge, você sabe muito bem que eu não tenho nada com você como nunca tive e vou ficar feliz no dia que você voltar a cantar Filho Maravilha porque isso aí é algo que nunca vou esquecer E Jorge Benjó também de maneira muito humilde desculpou o ex-jogador e voltou a cantar a música da maneira original Filho Maravilha Eu parei de cantar a música um tempão porque eu fiquei desgostoso porque isso tudo acontecia um ídolo meu que eu gostava tanto eu fiz uma música pra ele exaltando as virtudes dele o comportamento dele as qualidades dele e de uma hora pra outra eu me senti um processo grande em cima de mim e isso me abalou eu não queria nunca mais cantar a música Mas o pedido do antigo ídolo é atendido Ele quer que eu canto? Eu canto, Filho Filho Maravilha nós gostamos de você Filho Maravilha faz mais um pra gente ver Filho, eu queria dizer pra você tá tudo bem depois de 22 anos a gente não pode ter rancor no coração porque senão a gente passa mal e eu não sou um cara de guardar rancor devo tocar no próximo verão aí e a gente se encontrar você tá convidado desde já um abraço bem grande fica com Deus salve simpatia e é isso mais de 50 anos depois e essa música continua no imaginário popular vamos fazer como Jorge Benjor e Filho Maravilha deixar as mágoas e as rusgas do passado no passado e que a música nos acompanhe pra todo sempre um forte abraço pra você se inscreva no canal deixe sua curtida assista aos outros vídeos do canal também e volte aqui mais vezes até a próxima e se inscreva no canal